CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS Art. 5º. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios. Inciso I Desenvolvimento de Ação Conjunta do Estado e da Sociedade Civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência, no contexto socioeconômico e cultural. Inciso II Estabelecimento de Mecanismos e Instrumentos Legais e Operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, que decorrentes da Constituição e das leis propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Inciso III Respeito às pessoas portadoras de deficiência que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos. CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES Art. 6º. São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Inciso I Estabelecer Mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de deficiência. Inciso II Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta política. Inciso III Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Inciso IV Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas entidades representativas. Inciso V Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho. Inciso VI Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem oclui uma assistência à lista. CAPÍTULO IV Dos Objetivos Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, inciso I o acesso ou ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade. Inciso II Integração das ações dos órgãos e das entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção das deficiências, a eliminação de suas múltiplas causas e a inclusão social. Inciso III Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência. Inciso IV Formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência. Inciso V Garantia de efetividade dos programas de prevenção de atendimento especializado e de inclusão social. CAPÍTULO V DOS INSTRUMENTOS Art. 8º São instrumentos da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso I Articulação entre entidades governamentais e não governamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível federal e estadual do Distrito Federal e Municipal. Inciso II O fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência. Inciso III A aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor da pessoa portadora de deficiência nos órgãos e nas entidades públicos e privados. Inciso IV O fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos. Inciso V Fiscalização do Cumprimento da Legislação Articulação pertinente à pessoa portadora de deficiência. CAPÍTULO VI Dos Aspectos Institucionais Art. 9. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, deverão conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando assegurar-lhe o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. Art. 10. Na execução deste decreto, a Administração Pública Federal, direta e indireta, atuará de modo integrado e coordenado, seguindo planos e programas, com prazos e objetivos determinados, a aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, CONAD. Art. 13. Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Art. 14. Incumbe ao Ministério dos Direitos Humanos a coordenação superior, na Administração Pública Federal, dos assuntos, das atividades e das medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. § 1º No âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, compete a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. § 1º Exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas referentes à pessoa portadora de deficiência. § 2º Elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo. § 3º Acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. § 4º Manifestar-se sobre a Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos. § 5º Manter com os Estados, o Distrito Federal e o Município e o Ministério Público estreito do relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração das pessoas portadoras de deficiência. § 6º Provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, de que trata a Lei nº 7.823, indicando-lhe os elementos de convicção. § 7º Emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. § 8º Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando a conscientização da sociedade. § 2º Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, acorde e deverá I recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas. II considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas voltadas à integração social da pessoa portadora de deficiência.